A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 42 a 46 Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor a Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo, ai de vós fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas, ai de vós porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse, mestre, falando assim insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, ai de vós também mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Querido irmão, querida irmã, nós temos que pagar o dízimo segundo o costume, nós temos que cumprir todos os detalhes da lei, precisamos viver as normas de boa educação, precisamos equilibrar o relacionamento com as outras pessoas, precisamos, precisamos cumprir, é claro, precisamos cumprir, é claro, os mandamentos da lei de Deus. No entanto, você já viu quando uma pessoa fica maníaca e se torna escrupulosa, cheia de detalhezinhos, essa pessoa perde o rumo. E ela mesma se torna e faz com que as outras pessoas também carreguem pesos insuportáveis. E muitas vezes nós queremos que as responsabilidades, os deveres, os pesos, as dificuldades, a carga maior, fique sobre os ombros das outras pessoas. Nosso Senhor disse que nós devemos praticar uma coisa sem deixar de fazer a outra. Quer dizer, nós devemos fazer todas as nossas obrigações, mas ungir todas essas obrigações com a experiência da caridade e da misericórdia. Sem este passo, nós corremos o risco de ficar distantes da nossa vida cristã, como o nosso Senhor pensou para todos nós, até porque ser cristão é uma experiência bonita de liberdade, de felicidade. A lei do Senhor é perfeita, é conforto para a alma, ela é leve para nós cumprirmos, quando cumprida com amor. Mas podemos transformar a lei de Deus num peso terrível, quando nós somos capazes de entender, antes de tudo, o tamanho do amor que Deus tem para cada um de nós. É palavra de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, é conforto para a alma, ela 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 é perfeita, é conforto para